Música Primeiro Seminário Regional de Bovinocultura de Leite, dia 5 de julho, em Vale do Sol. Dia de Campo, produzindo alimentos, fomentando ideias e agregando renda. Dia 12 de julho, na propriedade da Família Pascual, esquina Santo Antônio, em Joia. Nona Expo Coperlate, dias 14, 15 e 16 de junho, na linha Moreira César, em Serafina Correia. Décima Quarta Festa do Agricultor e Terceiro Encontro da Família Rural. Domingo, dia 23 de julho, a partir das 10 horas, em Vacaria. Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, dias 10 e 11 de agosto, em Ibarama. Música Você viu no bloco anterior as belezas da rota do turismo rural do município gaúcho de Três Cachoeiras. E viu também que a agricultora Senira Boff estava preparando umas deliciosas roscas, feitas com aipim cozido. Pois agora a gente vai ver essa receita que a Senira nos ensina. Essa rosca, Senira, é alguma receita da família de vocês? Sim. A minha avó, ela fazia, quando a gente era desde pequeno, naquela época, não tinha assim muito supermercado, nem armazém. Então, ela, não sei como que por a ideia dela, ela resolveu fazer a rosca de aipim. Ela esmagou a aipim e foi criando uma receita pra ela. E daí todo mundo começou a fazer essa tal dessa rosca do aipim. E hoje é um sucesso a rosca do aipim. E tu serve essa rosca aqui no café, né? Sim. Essa rosca é servida aqui no dia dos cafés rurais, aqui na propriedade, ou aos turistas que passam aqui por a casa. E ela é apreciada? Ela é apreciada. É, pessoal, saboreia, gosta. Que bom. Então, essa é a receita que nós vamos ensinar hoje como se prepara a rosca de aipim. Para fazer a receita, você vai precisar de 1 xícara e meia de farinha de trigo 1 xícara e meia de açúcar 5 xícaras de farinha de milho 3 ovos 1 colher de chá de fermento biológico 1 colher de sopa rasa de banha ou azeite 4 xícaras de aipim cozido e amassado E nós vamos esmagar esse aipim. Vamos esmagando até ele ficar bem, uma massa assim, bem homogênea. E daí, para fazer a nossa rosca de aipim. E daí, agora, nós vamos acrescentando aos poucos os ovos. Vamos pegar os ovos, dar uma batidinha nos ovos. Assim, bater um pouquinho os ovos. Fica sempre melhor uma batidinha assim com o garfo. Tudo bem simples. Porque naquela época, não tinha batedeira. Então, eles faziam tudo à mão. E eu continuo ainda fazendo a rosca de aipim à mão, como a minha avó fazia. Vamos colocar os ovos. Dar uma mexidinha aqui, de novo. Agora, ela vai ficando uma massa muito bonita. E ela vai ficando uma massa super bonita. Agora, nós vamos colocar uma colher de banha. Uma colher de banha. Uma colher de banha, ó. Só uma colher assim, para dar uma colher de banha. Mais uma mexidinha. Agora, nós vamos colocar uma xícara e meia de açúcar, ó. Açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Daí, nós vamos dar mais uma... Agora sim, ó. Vai ficar melhor. Vai se ajeitando, ó. Eu coloquei banha. Mas quem não tiver banha em casa, pode colocar uma colher de manteiga, sem sal, ou uma colher de azeite. E se quiser, o açúcar, eu coloquei o branco, o cristal. Mas se quiser, ele fica mais gostoso com açúcar mascavo. A minha avó fazia com açúcar mascavo, essa rosca. E fica muito bom. Então, colocando agora... A gente colocou os ovos, o açúcar e a banha. Agora, nós vamos colocar a farinha de trigo. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma xícara e meia que eu falo, é essa xícara aqui, ó. Essa xícara é aqui. Quando eu falo em xícara, é essa. Agora, nós vamos colocar uma xícara e meia de farinha de trigo, ó. Mais uma mexidinha. Olha que ela tá ficando bonita, ó. Agora sim, nós vamos colocar uma colher de royal. Uma colher de royal. Fermento royal. Que é o fermento em pó. Que é o fermento em pó. O royal. Fermento em pó. Agora, colocando o fermento em pó, o royal, a gente vai colocar cinco xícaras dessa xícara, pra não se enganar, de farinha de milho e vamos amassar as roscas. Pessoal, essa farinha de milho pode dar um pouquinho de diferença na hora que vocês vão fazer a rosca de vocês. Porque essa farinha de milho, ela é colhida o milho aqui na propriedade. E ela é moída aqui nos moinhos ainda que moem, movido a água. Essa é a diferença. Mas daí vocês procuram comprar uma farinha, não creme de milho, uma farinha de milho um pouquinho mais grossa. Pra receita dar certo. Ok? Esse milho é colhido aqui na propriedade. Olha como ela tá ficando bonita. Ela vai ficar, ó. Ela fica uma rosca forte. Agora, vamos botar a mão na massa, né? Tem que botar a mão na massa. Vamos botar o resto da farinha de milho. Vamos puxar pra mesa pra fazer aqui, ó. Amassar bem a nossa rosca. Que essa rosca, quanto mais você amassar ela, mais gostosa ela vai ficar. Ó. Ficando uma massa bonita, ó. E ela dá certinha. Se tu seguir a receita ali, não tem como errar. Ela dá super certo. Ela é muito, muito fácil de fazer. E daí, aqui, a gente vai fazer no forno de barro. E lá, vocês, se não tiver o forno de barro, vocês vão fazer no forninho. No forninho elétrico. Daí, então, vocês vão pegar, deixar o forninho quente no 300. E vão controlando, vão controlar a temperatura. Quando ela sai embaixo, pode desligar o de baixo, o forno, né? E deixar cozer, ela cozinhar mais um pouquinho. Assim, eu digo, uns 25 minutos. É, já tá ótimo, uns 25 minutos. E esses pedacinhos de aipim, que fica, esse que é o bom, ó. Esse é o charme, ó. Tu vai comendo e achando uns pedacinhos de aipim. É como minha avó fazia pra gente. Esse que é o diferencial dessa rosca. Vamos fazer oito rosca agora. Daí, você pega... Muito velha. Aí, você pega... Agora, a forma aqui, ó. Nós temos essa forma untada com banha. Novamente, quem não tem banha, pega e engraxa com manteiga ou azeite, né? Vamos pegar uma faquinha pra fazer as roscas, então. Ó. Vamos repartir elas, né? Vamos fazer oito rosquinhas. Sete ou oito, aí. A pessoa que decide ali como fazer, ó. Sete ou oito rosquinhas. Daí, tu faz ela aqui agora assim, ó. Dá mais uma amassadinha, ó. Né? E faz, ó. Se começar a grudar muito nas mãos, se a pessoa quiser, pode colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó. Só pra ajeitar melhor, assim, ó. Um pouquinho assim de farinha de trigo. Agora, sempre é bom, ó. Só pra não grudar na mesa, ó. Ó, ela se... Se forma melhor a rosquinha, ó. Ó. É, 25 minutos no forninho. Começa colocando no 300. Quando vê que dá uma douradinha, que você dê uma olhadinha assim, ó. Que dê uma douradinha aqui por baixo. Desliga o de baixo e bota assim uns 250. Deixa mais um pouquinho que tá ok. Agora, nós vamos colocar a rosca pra assar no forno de barro. Que hoje nós vamos fazer, então, no forno de barro, né? Tá, vamos tirar do forno. Depois de 25 minutos, tá aí a nossa rosca. E agora, então, nós vamos provar, né? A rosca feita pela Senira, com o aipim colhido aqui na propriedade e também com a própria... As geleias e as chimias que ela faz aqui com banana. Hum! Que delícia! Muito bom! Muito bom! Quem quiser vir comer essa delícia aqui no Recanto dos Bofos... Como é que faz, Senira? Como é que faz? Te liga ou como é que é? Não, entra na página do Recanto dos Bofos, Recanto dos Bofos, com dois F, e agenda lá o seu contato. Pra agendamento, pra café-almoço, pra almoço, pra janta, festas de aniversários, encerramentas de firma no fim do ano e também tem uma pousada aí que pode vir e ficar quando o dia quiser, e desezar aqui na pousada. E a gente vai ficar muito feliz de receber isso. Estão aí duas ótimas dicas. A receita de rosca de eipim e também como conhecer a rota turística de Três Cachoeiras. É, a região é muito linda mesmo. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.br e você também pode assistir o Rio Grande Rural através da internet pelo endereço tv.emater.che.br. Vamos às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Essa vem da Zona da Mata, interior de Minas Gerais. E quem escreve é Juraci Rodrigues. Ela está pensando em aumentar a renda, pois ajuda a criar cinco netos. E para isso gostaria de receber receitas de bolos, doces para vender. A gente tem via sim, Juraci. É claro que você merece. Um grande abraço. Rosemary Líria Dussiak, de Canoas, nos escreveu dizendo que os ensinamentos do programa são muito úteis para entender as dificuldades das lavouras e soluções dadas pela Emater. E que assim dá mais valor e respeito aos alimentos que chegam à sua mesa, produzidos pelas mãos dos agricultores. Obrigada pelo carinho, Rosemary. Muito bom que o Rio Grande Rural traz todo esse sentimento aí. Um abraço para você. O Paulo Trajano Gomes, de São Paulo, nos pede informações sobre criação de galinhas caipiras. E diz que nos assiste toda semana na TV. Obrigado pela audiência, Paulo. Um grande abraço. Frederico Rolim, de Recife, Pernambuco, também assistiu o programa e se interessou pelas receitas. E João Córdoba Andreucci, filho de Monticião, Minas Gerais, nos pede informações para a fabricação de queijo. E se você também quer se comunicar com a gente, mandar um recado ou uma sugestão, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural, arrobaemater.che.br. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.